E você, vai coração, te nega tudo Pronto, deixa só depois que você examinar A risca é boa vez, tenta de novo Nessa televisão, volta a voar A raivação, te nega tudo Pronto, deixa só depois que você examinar A risca é boa vez, tenta de novo Nessa televisão, volta a voar A risca é boa vez, tenta de novo A risca é boa vez, tenta de novo A risca é boa vez, tenta de novo O que eu disse, me diverti, me derrubar A raivação, meu coração, meu coração Eu não sei conforme a ti Vem, 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 vem Melho sabeu de emoção Mãor, viz daadecer o que você Vai coração, te nega tudo Poder, deixa só depois que você examinar A raiz que eu vou a vez É o amor Mas a outra visão Volta a volta Vai coração Tive a dor Toda a paixão Só tem o nosso Se sangrar A raiz que eu vou a vez É o amor Mas a outra visão Volta a volta Vai coração Tive a dor